Pare de dizer que tudo acabou Pare de chorar, o que passou, passou Levante a cabeça porque Deus está contigo Tenha fé, teus inimigos estão vencidos Porque Ele é Deus, só Ele abriu o mar Você vai ver, esta prova vai passar Eu também era assim, até que alguém veio a mim E mudou a minha vida Vem sentir a emoção Abra o seu coração Não desista, ou te insista Só Jesus, Ele é a única saída Pare de dizer que tudo acabou Pare de chorar, o que passou, passou Levante a cabeça porque Deus está contigo Tenha fé, teus inimigos estão vencidos Porque Ele é Deus, só Ele abriu o mar Você vai ver, esta prova vai passar Eu também era assim, até que alguém veio a mim E mudou a minha vida Vem sentir a emoção Abra o seu coração Não, não desista, não desista Só Jesus, só Jesus Vem sentir a emoção Amém Amém Obrigado.